Bom, estamos aqui no Rio da Pedra Grande em Atibaia, e aqui provavelmente deve ser o Pico do Cocoruto. Aí é um dos colegas do grupo Nação. E aqui é o Mirante. Tá ouvindo? Ali embaixo deve ser o pessoal que não tá ouvindo. Os retardatários. Ali Atibaia. Guilherme! Eu, eu. Eles estão lá embaixo, Léo. Continuar aqui. Pra lá provavelmente deve ser Pedra Grande. Estamos perto. É. Ali na frente é Pedra Grande. E assim a gente vai continuar. E assim a gente vai continuar.